A luta pelo controlo da cidade petrolífera de Brega, no leste da Líbia, custou a vida a pelo menos 18 combatentes rebeldes só esta terça-feira. Os confrontos com o exército líbia fizeram ainda cerca de 150 feridos, segundo um médico local. As forças rebeldes estão a menos de 10 quilómetros dos limites de Brega, enquanto as forças leais a Kadhafi estão no interior da cidade. A situação na Líbia está a movimentar outros países. Em França, um dos países que fazem parte da Aliança da Nato, o presidente Sarkozy encontrou-se com vários líderes rebeldes, num encontro mediado pelo escritor Bernard-Henri Lévy. Já a Rússia insiste nos contactos com o regime e diz que esta é a via para a paz, como confirma o presidente da Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros. A diferença entre a Rússia e os países ocidentais é que nós estamos preparados para falar com o regime, convencê-lo a ter contactos políticos com a oposição e, mais tarde, seguir a via da democracia. O ministro dos Negócios Estrangeiros Líbio voltou a afirmar que o governo não tem quaisquer contactos com a oposição, nem Kadhafi está disposto a abandonar o poder.